Olá, iniciado o período da declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física, famoso Leão, foi disponibilizado já o programa desde fins do mês agora de fevereiro, cujo prazo de apresentação se iniciou no dia 2 de março e vai até 30 de abril, até o limite de 23 horas, 59 minutos, 59 segundos. Foi tudo instituído pela instrução normativa da Secretaria da Receita Federal de número 1924, de 19 de fevereiro de 2020. Vamos lá, Mestre Batistão, durante o ano base, há recolhimentos antecipados, obrigados, não obrigados, estamos tratando de Imposto de Renda, portanto, gostaria dos seus esclarecimentos e abertura desse espaço, por favor. Bem, o contribuinte deve ficar atento para alguns recolhimentos que devem ser feitos durante o ano base. A declaração entregue em abril é o momento final de tudo o que aconteceu durante o exercício, mas durante o exercício tem alguns impostos que vencem já naquele momento. Um deles é quando ele recebe valores de pessoas físicas, por exemplo, pensão alimentícia, aluguéis recebidos de pessoa física, valores oriundos do exterior ou valores recebidos como profissional autônomo. Ele deve apurar o valor durante o mês e recolher o imposto no mês seguinte ao mês apurado. Também, se o contribuinte movimentou ações durante o mês em valores superiores a R$ 20 mil e apurou o ganho nessa venda de ações, ele deve apurar o imposto e recolher no mês seguinte ao mês apurado. E ainda, se ele vendeu um imóvel e apurou o ganho de capital, também ele tem a obrigação de recolher esse imposto no mês seguinte ao mês do recebimento da venda. Então, o contribuinte deve tomar os cuidados e recolher sempre no mês seguinte, não deixando somente para o momento da declaração, sob pena de multas e acréscimos sobre o valor não recolhido. Perfeito, Batistão. Agora, com relação ao recolhimento do caneleão, da sua obrigatoriedade, temos o outro que não é obrigatório, o chamado mensalão, correto? Muito bem. Como é que se procede ao recolhimento do mensalão? Porque o caneleão, como você bem disse, trata de recebimentos com origem em pessoas físicas, aí estão aluguéis, pensão alimentícia, você está tudo isso muito bem. Agora, e com relação ao mensalão, qual é o enfoque dele? Bem, Júlio, o caneleão é um recolhimento obrigatório. Quando o contribuinte recebe valores de pessoa física, ele deve apurar e deve recolher no mês seguinte, porque não houve retenção por parte da fonte pagadora. O mensalão, ele é uma opção do contribuinte, para que não fique um valor muito elevado no momento da declaração. Então, quando ele tem mais de uma fonte de renda, mesmo que os valores já tenham tido retenção de imposto, ou até não tenham tido, ele soma os valores e recolhe o valor apurado no mês seguinte ao mês. No caso do mês de dezembro, para que o contribuinte considere o valor dentro do próprio exercício, ele não pode deixar o recolhimento para o mês de janeiro. Ele deve fazer esse recolhimento no próprio mês de dezembro. Perfeito. Muito obrigado, Batistão. Vamos agora solicitar esclarecimentos para a nossa Deise. Deise, por gentileza. Esse assunto que vamos tratar agora, ele é bastante amplo, um pouco complexo, nem tão entendido quanto se deveria, e nem tão difundido também. Então, vamos tocar um pouquinho sobre ele agora. Coisa extremamente extensa. Todavia vamos tentar sintetizar da melhor forma possível. Expatriado. Saída definitiva do país. O que é? Do que se trata? E como fazemos? Por favor, Deise. Na verdade, a primeira vez que eu ouvi falar o termo expatriado, falei, bom, alguém foi expulso do país, né? Porque é um termo sui generis. Mas, na verdade, esse termo é utilizado para se referir ao profissional que foi transferido para trabalhar em um outro país. Ele também é utilizado para aquelas pessoas que já vivem em outros países por mais de 12 meses. Eu vou explicar isso mais facilmente. A pessoa que tem a saída definitiva do país em razão de trabalho, ou em razão de estudo, nós vamos tratar especificamente de trabalho, ela tem a obrigatoriedade de duas providências necessárias. A primeira delas é a entrega do comunicado de saída definitiva do país. Esse comunicado, que não é a declaração, é entregue até o dia 28 de fevereiro, o último dia útil de fevereiro do ano seguinte, ao que a pessoa deixou o país definitivamente. Nessa comunicação de saída definitiva do país, é que ela vai declarar a data em que ela se tornou não residente e vai emitir todas as declaratórias para as fontes pagadoras brasileiras. Ou seja, se ela mantiver conta em instituições financeiras, se ela tiver recebimento de aluguéis de imóveis que ela possui no Brasil, ela vai ter que comunicar a essas fontes pagadoras de que ela está na condição não residente, porque a forma de tributação é alterada com isso. A segunda providência é a entrega da declaração de saída definitiva do país. Essa declaração é feita no mesmo prazo das demais, até o último dia útil do mês de abril do ano seguinte, a saída do país. E nela, a questão sui generis é que aquele campo de 31 de dezembro do ano que você está fechando a declaração, altera-se. As informações que vão na declaração de saída definitiva do país, é a situação patrimonial daquele não residente no último dia em que ele esteve na condição de residente. Além disso, uma coisa específica, as instituições financeiras, sem problemas, elas sabem que devem fazer a tributação de IR exclusivamente na fonte dos rendimentos pagos ao não residente. Agora, os aluguéis pagos a não residentes, ele também deve ser recolhido IR exclusivamente na fonte e na alíquota de 15%. E uma coisa que eu concretamente passei agora no ano de 2019 foi a imobiliária. A imobiliária entregar a dimob desse não residente, mesmo sabendo que ele não era residente. Por quê? Quem declara esse aluguel e quem recolhe esse imposto definitivo do não residente é o procurador no Brasil. Todo o brasileiro que sai para trabalhar no exterior na condição de não residente, ele tem que necessariamente fazer uma procuração fiscal e ter um procurador fiscal no Brasil que vai responder ao fisco todas as questões inerentes a esse não residente. E esse procurador recolhe esse imposto exclusivamente na fonte em nome próprio, em nome do procurador. E declara essa renda e esse imposto retido por DIRF ao fisco. Então o fisco sabe que aquela pessoa não residente recebeu tanto de aluguel e recolheu na fonte através da DIRF. Então nesse caso específico as imobiliárias não devem entregar a dimob. Ok? Muito obrigado, Deise. Portanto, pelo que você disse, afirmou e reafirmamos, o responsável por toda a parte tributária do não residente é o dito cujo procurador. Correto, Deise? Muito bem. Por hora, o nosso muito obrigado.